Música Exaustos e realizados Arcanjo Miguel, Logos Solar, Alfa e Ômega de Sirius Canalizado por Leslie N. Menzies, em março de 2019 Meus queridos, com a recente combinação Equinócio-Lua-Cheia Seu planeta e vocês foram inundados com a luz de plasma e os códigos de luz diamantina Seus corpos estão sentindo e se ajustando a tudo que aconteceu Sejam gentis consigo mesmos Descansem, relaxem e fiquem alegres Cada parte sua está sentindo isso O seu DNA está sendo atualizado ativamente E cada célula e cada átomo dentro de suas células E as mitocôndrias estão sendo reativadas Limpas, purificadas e reajustadas Descansem É por isso que vocês estão se sentindo super esgotados como nunca Vocês não possuem pontos de referência para o que está se manifestando interna e externamente Cada novo passo que vocês dão nunca foi dado antes Vocês estão em território novo Cada passo que vocês dão é novo E vocês criam a cada nova pegada Consequentemente vocês se sentem confusos e preocupados Acerca do que está acontecendo com vocês E com o mundo Tudo está sendo atualizado para o nível mais elevado de luz Que vocês possam sustentar A cada período de 24 horas Em seguida O próximo E o próximo Assim, queridos corações Vocês compreendem Por que se sentem tão exaustos Sejam gentis consigo mesmos E uns com os outros Essa exaustão é para ser celebrada Significa que vocês estão atingindo aquilo que vieram realizar no planeta Terra Essa é a sua missão de alma Vocês não precisam mais querer saber qual é o seu propósito de alma Vocês o estão vivendo Vocês são a luz E a luz é cada um de vocês Devido a aceleração dos códigos de luz do seu DNA Se ativando e atualizando Se ativando e atualizando internamente Vocês estão ancorando mais luz no planeta E isso pode ser visto pela agitação ao redor do planeta Sua luz está liberando toda a escuridão que ficou oculta E que prosperou durante eons Já não é assim Sua luz está fazendo a diferença E combinada com as frequências de luz De todos os outros seres de luz Vocês estão cumprindo o seu destino Nós nunca dissemos que seria fácil Mas vocês se apresentaram Prontos para o desafio E aqui estão vocês Que visão divina para se contemplar Nós dos reinos iluminados da verdade Olhamos amorosamente para vocês Porque empreendemos essa missão juntos Sem jamais conhecermos plenamente o resultado Mas aqui estamos Amoros e orgulhosamente nos congratulando com vocês Pelo resultado que desejamos Vocês queridos corações Passaram por todos os pontos de demarcação Que foram definidos E os superaram E ainda continuam Vocês são mais fortes e mais resilientes Do que originalmente acreditavam ser E agora À medida que começam a se ver Por meio de sua verdadeira essência divina Vocês estão reunindo um impulso maior Para avançar mais rapidamente Afim de concluir a sua tarefa De semear plenamente a nova terra Com os seres magníficos de luz e amor Meus queridos que trabalho bem feito A linha de chegada está à vista E vocês sabem Que é para ser assim Como sempre Vocês contam com o maior amor E apoio dos seus semelhantes E estamos Orgulhosamente Ombro a ombro E assim é Eu sou Arcanjo Miguel Ombro a ombro E assim é